O secador de cabelo não para. Salão de beleza da Marcia em Belém, vários outros equipamentos elétricos são usados durante o dia. A gente usa central de ar, que tem que usar todos os dias, secador, chapinha, babyliss, aí tem bebedouro, tem micro-ondas, tem uma maquininha de café, tudo isso que consome muita energia. A cabeleireira já está preocupada com o novo reajuste que vem aí na conta de energia. Não à toa, já que ela tem outras despesas, como aluguel do espaço e condomínio. O salão funciona em uma galeria de lojas no bairro da Pedreira. Deu mil reais a minha conta de energia, aí imagina agora com esse aumento. Após a polêmica em torno da proposta inicial de reajuste para o Pará, que era em média de 16%, a Agência Nacional de Energia Elétrica recuou e diminuiu o aumento. A revisão tarifária ficou em 11,07%. Para o consumidor residencial, o reajuste real será de 9,61%. O governo do estado comemorou a redução, mas afirmou que continua com ações judiciais para baixar ainda mais o reajuste considerado abusivo. Uma ação civil pública tramita no Tribunal Regional Federal. Por enquanto, o atual reajuste aprovado começará a valer já a partir da próxima fatura. Diante de mais um aumento de impostos para o consumidor paraense, a única alternativa é tentar economizar. Uma dúvida muito recorrente nesses casos é sobre a utilização de televisores ou micro-ondas ou até carregadores de celular, quando eles ficam ligados na tomada, mas sem funcionar efetivamente e se esses casos, esses equipamentos, eles consomem energia. A resposta é sim. Esses equipamentos consomem energia e como a gente está nessa situação de querer minimizar os nossos gastos no final do mês, a resposta é que o ideal seria retirá-los da tomada.